O Brasil possui dimensões continentais. Somos o quinto maior país do mundo. E temos a quinta maior população. Estamos entre as dez maiores economias. Somos ainda maiores em produção, exportação e, claro, oportunidades de investimento. Soja. Café. Açúcar. Frango. Laranja. Carne bovina. Milho. Ferro. Bebidas. Algodão. No Brasil é assim. As oportunidades estão em todos os lugares. Seja na Zona Franca de Manaus, no setor de óleo e gás do Rio de Janeiro, na fruticultura do Vale do São Francisco, na produção de minério de ferro do Pará, que segue crescendo significativamente. Na grandiosa safra de grãos do centro-oeste, ou no enorme potencial da nossa matriz energética renovável. Mas como integrar tudo isso? Como conectar todos os Brasis que existem aqui dentro? Como fazer o país avançar cada vez mais? Este é o trabalho do Ministério da Infraestrutura. Temos uma das maiores malhas de transportes do mundo e um promissor potencial de crescimento para os próximos anos. Chegou a hora de diversificar a nossa matriz, aumentando, ainda mais, a participação de ferrovias, hidrovias e do transporte de cabotagem. A missão do Ministério da Infraestrutura é conectar o Brasil. Investir no país, hoje, é estar conectado com grandes oportunidades de investimento. Muita coisa já começou a sair do papel, e muito ainda está por vir. A nossa carta de projetos para os próximos anos contempla todos os modos de transporte. Nas ferrovias, a estratégia é conectar a crescente produção do interior do país aos principais portos do Brasil. Nosso setor rodoviário também não para de acelerar. E as possibilidades de investimento acompanham esse crescimento. Em cada porto brasileiro, desembarcam milhares de oportunidades todos os dias. E, em breve, vem mais por aí. Já nos aeroportos, as novas concessões fizeram o setor decolar e ganhar ainda mais destaque. A expectativa para os próximos passos é enorme. Estamos prontos para avançar ao lado dos grandes investidores do mundo. Nos próximos anos, de norte a sul, vamos viver uma grande transformação nos transportes e na infraestrutura. Faça parte dela. Ministério da Infraestrutura. Nossa missão é conectar o país. Por rio, terra, céu e mar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto